Isto é, o Crisinho. Butús prometeu-lhe uma visão maior da glória do Nessão, o Filho do Homem. Como o elo entre o céu e a terra, Natanael segurou entre aqueles que viram a Cristo depois que o ressuscitou ao aparecer as margens do Mar da Galileia. Você está acompanhando a biografia. A vida de homens e mulheres que fizeram parte do Plano Estima. E você acompanha a história de Natanael. Quero lembrar que toda vez que você sintoniza a Três Mundial, acompanhando a biografia com certeza de que é um personagem da Palavra de Deus.